Boa noite gente, tudo bem? Eu tava ali porque... opa, deixa eu colocar o microfone aqui, né? Boa noite gente, tudo bem? Eu tava ali porque o Han entrou, mas já pediu pra sair E aí eu já fui abrir pra ele, que eles vão ficar nesse negócio de entra e sai Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Bem-vindos e bem-vindos a mais uma Revisão Zitia Hoje é bem leve, né? Napoleão é um tema leve até Mas assim, eu já vou falando pra vocês qual que é a grande importância de estudar Napoleão A gente vai criando essa... vai costurando a história aqui Hoje tá mais fresco, então tá mais tranquilo Nós temos o Eduardo como novo membro no canal E Fernando, Carlos Augusto, sempre presente Pedro, Eduardo, Ana Clara, Yasmin, Bruna Yasmin, Bruna, pessoal que tá sempre presente aí Evelyn, Eduarda, Rayane Vamos lá Tudo bem com vocês, né? Vamos começar essa semana Semaninha final do mês de setembro Eu não sou desse de ficar apavorando vocês não A gente vai chegar lá, tá bom? A gente vai chegar lá Boa noite a todos e todas Tudo bem, né? Espero que sim Tirando esse calor pesadíssimo Refrescou Amanhã eu sei que a previsão é pra ficar muito quente Depois lá pra quinta começa a chover Mas refrescou Tá mais fresquinho hoje, eu tô feliz com isso Tô com a porta fechada ali E vamos lá então estudar a Era Napoleônica Não é um período difícil Quero dar os recados antes O PDF tá aqui disponível pra vocês embaixo Aqui não teve um dia de calor Só chuva Só chuva, mas foi refrescante então Tangorim, nosso membro, tá aí também com a gente Primeira vez que vejo ao vivo Ah, bacana, seja bem-vindo, Pedro Seja bem-vindo Gente, vamos lá pros recados O PDF tá aí, na verdade, já tem um tempo já Acho que eu coloquei hoje no meio da tarde O PDF pra vocês Assim, eu vou fazer assim, tá? Não vou ficar segurando isso não Assim que ficar pronto eu lanço pra vocês Pra vocês já terem em mão Quem que já quiser fazer algumas anotações Então, depois eu Aí assim, aí amanhã Assim que eu puder Assim que eu terminar o da revisão de amanhã Eu já deixo pronto pra vocês Deixa eu passar aqui a agenda rapidinho pra vocês Tá frio como no inferno Sério? Ô louco Refrescou e eu tô feliz com isso Deixa eu passar a agenda pra vocês Então hoje uma revisão de Era Napoleônica Então vocês já entendem que na semana que vem A revisão vai ser de imperialismo Que é um dos pontos mais importantes do Enem, inclusive Amanhã, vocês sabem que é a história do Brasil Boa noite, eu amo café Amanhã, história do Brasil Nós teremos revisão de período regencial Que é antes de entrar no segundo reinado Eu tô feliz do jeito que as coisas estão andando Principalmente em história E na quarta-feira nós temos aquela Revisãozinha marota de Hegel Hegel A gente vai tentar Assim como eu acho que eu consegui fazer bem no Encante Eu consegui, vou fazer isso em Hegel Eu vou tentar Não é simplificar em relação a conteúdo Mas é na maneira didática de passar o conteúdo Em Hegel Que é legal Que é idealismo e tal Eu tô doido pra já entrar em outras partes Já da filosofia também E aí na quinta vocês têm revisão Nós teremos, né Tomar no Hegel, né A thumbnail que a Marília fez hoje Inclusive ela tá fazendo É sobre A temática é Hegel Mas com The Office Michael Scott Por aí vai Então vamos lá Oi pra todo mundo que tá chegando aí Então vamos Mas é legal porque segunda a gente começa leve, né Pelo menos por enquanto, né Então vamos estudar a era Napoleônica Vou abrir aqui já a tela pra vocês Pra gente não ficar demorando muito Não é uma revisão que eu acredito que seja demorada Tá Eu tô tentando reduzir os tempos de revisão Então tá aí A gente usou essa thumbnail ano passado também Eu gosto dela, tá Que é Que eu lembro que eu tirei essa foto Olha o meu tênis ali Meu Paul George Olha o frio e a fria Socorro Batman, né E o Napoleão fala Partiu Rússia Monsenhor Aí a Marília Colocou ali O conceito de Monsenhor E o cavalo Fala Pelas patas da Eguinha Pocotó Alguém me salva É o frio da Rússia Vocês sabem disso, né Eu já vou até avisar vocês Que a coisa mais interessante E talvez a mais importante De entender Napoleão É a consequência de Napoleão Tá É a consequência do que Que Napoleão gera pra Europa Isso é Isso é No mundo, né Isso é fundamental Vamos pra aquela parte lá Do quê? Do quanto é cobrado Deixa eu só colocar Minha telinha aqui em cima Vamos pra aquela parte marotinha De o quanto é cobrado Napoleão É E aqui vocês vão se surpreender Peraí Deixa eu colocar aqui Tá Vamos lá O quanto que é cobrado Napoleão Ah, lembrando É Colocou Quiser fazer uma pergunta direta Sobre conteúdo Marca o arroba Parabólica Por favor, gente Vamos lá O quanto que é cobrado Napoleão A gente tem dois gráficos Aqui pra gente começar A falar sobre isso Dois gráficos Interessantes Aqui, ó O primeiro gráfico É de História Geral Tá O mais cobrado No Enem Até então De 2014 A 2022 Foi História do Brasil É História do Brasil História geral Em segundo ponto Em história geral A gente tem Mundo moderno Tá Napoleão Estaria aqui Em mundo contemporâneo Com 12 questões De 2014 A 2022 Aí a gente vê Dentro do mundo contemporâneo Joga pro gráfico Daqui de baixo Procura Napoleão aí Não tem Não tem Tá Raro Napoleão No Enem Até hoje O ano passado Foi cobrada Uma questão Sobre Napoleão No Enem PPL No Enem PPL 2022 A gente vai fazer ela Hoje aqui Geralmente os temas Do Enem PPL São muito próximos Dos temas Do Enem tradicional Mas O ano passado Teve Uma no Enem PPL Significa que a gente Não pode estudar Não tem que estudar Eu tô jogando A sinceridade com vocês Não Porque Napoleão Pode estar ligado A Revolução Francesa Como uma consequência Da Revolução Tá ligado Diretamente Ao Imperialismo Porque o Imperialismo É um Napoleão Imperialismo É uma das consequências Da Era Napoleônica Então Você tem essas questões Que são importantes Tá Questões sociais Na França E por aí vai Então não é por causa disso Que a gente não vai estudar Tá bom As questões do século XIX A Primavera dos Povos No século XIX Estão ligadas diretamente A Napoleão Bonaparte A gente não tem Necessariamente Uma revisão programada Para a Primavera dos Povos Se der tempo A gente faz Tá Mas vamos lá então Eles não percebem A importância de Napoleão Napoleão Ele é um divisor de águas Para a Europa E para o mundo Tá Então por isso Que precisa entender Fica mais fácil Entender um monte De outros assuntos Exatamente Por isso que a gente faz aqui Tá bom E é muito relevante Para a história Vamos começar então Eu já tinha falado Na aula passada Tomando um cafezinho Aqui também Deu vontade Vocês estão me ouvindo bem Estou com o microfone Aqui bem na Na boquitia Na semana passada A gente falou Que o golpe Dezoito Brumário De Napoleão Foi um golpe Em cima dos Girondinos Vocês lembram disso? Da alta burguesia francesa Peraí que eu já leio Só falar isso aqui Da alta burguesia francesa E foi um golpe Que foi Um golpe de estado Sim Militar Por ser Napoleão Mas foi um golpe Meio que programado Entre aspas Porque o grande Objetivo de Napoleão Era consolidar a França Como uma grande força Do cenário capitalista Pós Depois industrial Logicamente Vai ser consolidado Ao longo do tempo Não necessariamente Ali com Napoleão É E consolidar os Girondinos Ou a alta burguesia Como uma realidade Econômica francesa Isso ele conseguiu A gente vai ver aqui Como é que isso aconteceu Entendam Napoleão Como eu falei pra vocês Ele não é Revolução Francesa Porque aqui a burguesia Tá consolidada No poder econômico Francês Mas Ele pega muito Da Revolução Francesa Tem muita influência Do Iluminismo Então Napoleão É uma extensão Seria uma etapa Pós-Revolução Que pega a influência Da Revolução E aí hoje A gente vai ver Até essa questão É império Teve uma questão Cobrada Que eu vou trazer Aqui pra vocês Pra vocês entenderem Que é uma das questões Que a gente Não vou falar isso agora Mas já vou adiantar O assunto Napoleão não era Um rei absolutista Ele não se tornou Um absolutista É diferente Tem uma questão aqui Que vai ser cobrada Sobre isso Tá bom? Inicialmente Deixa eu ver primeiro Aqui as duas questões Eu ia um café Pro professor Quais traços feudalistas Aí existiam na época Do antigo regime Principalmente A força do clero Quando a gente Pensa em força do clero Que a Revolução Francesa Jogou pra trás Certo? E a força da nobreza Tá bom? Mas era diferente Era diferente Se você pensar No feudalismo Porque agora Na França Você tinha centralização De poder Mas quando a gente Fala em poder do clero E do absolutismo Dos reis É um resquício Do feudalismo ainda A Caruane Peraí Desculpa Caruane Desculpa Desculpa Professor Verdade que D. Pedro I Tinha uma admiração Pelo Napoleão Eram parentes Assim distantes Não é parentes distantes Então D. Pedro Era casada Acho que até O Carlos Augusto Se ele quiser Se ele quiser Comentar aqui Que sempre contribui Com a gente Essas questões De parentesco Que eu não vou saber Dizer direitinho Mas ele tinha uma admiração Por Napoleão sim Tá bom? Vamos lá Então inicia Esse processo Do governo de Napoleão Que a gente vai chamar Vai de 1799 É o período mais rápido A 1804 Chamado de consulado É aqui que Napoleão Vai consolidar As bases francesas Tá? É aqui que Napoleão Não é igual Tá? Mas é Vocês sabem da história De Getúlio Vargas Na república No período provisório Que é provisório Foi um golpe de estado E ali ele se consolida Porque ali ele começa A fazer uma política Para o povo já começar A entender que Vargas Na concepção dele Deveria ser o governante Napoleão faz isso Na França Ele começa a fazer Uma política Para a França Que é Para depois Se consolidar Como o grande Governante francês Tá bom? Tinha oposição? Logicamente que tinha Tá bom? Esse é o Rã Batendo lá na porta Então você tinha O consulado Eram três Cônsules Tá? Conquistar o povo Exatamente, Raiane Então nós temos Napoleão Como o primeiro cônsole E aí a gente vai ter Outros dois cônsole Tá? Que acabam sendo Era para ter Na verdade Uma espécie de poder Dividido entre os cônsole Mas Napoleão Era a força militar Era muito forte E acabava Centralizando A maior parte Das posições Políticas Daquele período Napoleão Faz de tudo Para se manter No poder Exatamente Então São três consules Nesse primeiro momento Isso se chama consulado Mas o Napoleão Sempre tá ali Como o primeiro cônsole Se destacando Mais do que os outros Características Do período Do consulado Para ele se manter No poder Tem alguns pontos Aqui que são Bem interessantes Consolidação Da força Da burguesia Francesa Ele fala assim A burguesia Eu vou ajudar vocês Como? Fomenta a indústria A França Vai começar Entrar No que a gente Ele leu Maquiavel E comentou Maquiavel Inclusive A França Vai começar A entrar No conceito De revolução industrial Que aí já é a segunda Revolução industrial Aliado A nossa revisão De revolução industrial A segunda fase É quando Ela atinge Outros países O primeiro país Que a revolução industrial Atingiu após a Inglaterra Foi a Bélgica Depois a França Depois se expandiu Está aqui Vai começar A gente começa A ter as primeiras Indústrias francesas Não é ainda Uma industrialização Mas começa a ter aqui Umas pequenas indústrias Ele não Começa com essa história De que ele leu Pequeno Príncipe Não Começa com essa história De que ele leu Pequeno Príncipe Que eu não consigo Que ele queria ser Professor de matemática Que eu não sei Vocês não começam Não Gente Eu estou Rezando Esse negócio Será que vai ser Muito engraçado Como é que pode Não começa Não Vamos lá Ele Começa A dar incentivos Fomento A criação De indústrias O outro Está lá fora Esguelando E ele cria também Um código de leis O chamado Código Civil Napoleônico Então ele cria O chamado Código de leis Espera aí Alessandra Que eu já leio O que você perguntou Esse código de leis Ele é uma extensão Da Revolução Francesa E do Iluminismo Agora já na era Napoleônica Igualdade jurídica Então é influenciado Lá no Na declaração Dos direitos Do homem Do cidadão Está colocando em lei Direito à propriedade Isso aqui é iluminismo Gente Na prática Só que ele também reprime É proibido ter greve Proibição de greve E a manutenção Ele vai Ele vai se reaproximar Da igreja católica Mas ele Faz a manutenção Do casamento civil Nesse momento aqui É muito importante Destacar Porque O que valia Para muitos estados Que eram católicos Que eram religiosos O Brasil Também era assim Durante o segundo reinado O que valia Era o casamento religioso O casamento religioso Tinha função O civil Não valia nada Aqui no Brasil A partir de 1891 Com a constituição Republicana O casamento civil Passou a valer Mais do que o religioso Então você sabe disso Quando você vai casar No civil É esse que está valendo Para a lei É esse que está valendo Para a lei O religioso não vale Ele vale para uma questão tradicional Para a sua vida Se você for uma pessoa religiosa Mas para a lei É o civil que vale Então ele estabelece Então a gente tem aqui Esses pontos São o que a gente está falando De influência iluminista No governo Nesse governo inicial De Napoleão Deixa eu ver aí O contexto do golpe de Napoleão Era Aquela treta De Jacumina e Revolução Sim Alessandra Os girondinos Quando eles assumem o poder Em 1795 E estabelecem lá O golpe nono termidor Que foi Na revolução francesa A etapa final Eles investem No fortalecimento Do exército E é ali Que entra Napoleão Napoleão reivindica O poder O exército Fica muito forte Reivindica o poder E assume Mas com aquela ideia A gente não vai mexer No que economicamente Está fazendo sentido Por isso que ele consolida A burguesia Na França Igualdade jurídica Em que sentido? Que todos são iguais Perante a lei Bruna Todos devem seguir a lei Homens e mulheres Sentido De votação Mas não vai ter votação Vai ter um plebiscito Mas também No sentido De assistência jurídica Se necessário Direitos Educação Direito à educação Na França Tá bom? Tranquilo? Então é isso Beleza? Vamos lá Em 1801 Napoleão Assina A concordata Essa aula aqui é rápida Hein gente? Concordata O que é isso? Com o Papa Pio VII Estabelece Aqui tem que tomar muito cuidado Reequilíbrio Ou equilíbrio Reestabelece Entre o Estado E a Igreja Católica Sem devolver As terras confiscadas Durante a Revolução Se vocês lembrarem Logo na primeira etapa O clero Era o primeiro Considerado o primeiro Estado da Revolução Francesa E Isonomia Sim O clero Era O primeiro Estado Quando você teve A Revolução Aquela fase Bem mais radical Logo no início Da Revolução Bem mais radical Foi As terras do clero Foram confiscadas Vocês lembram que A França Virou uma monarquia Parlamentarista A convenção nacional Que passou a governar O rei Vocês lembram que Ele foi retirado Pelas mulheres Pela marcha das mulheres Do Palácio de Versalhes O rei e a rainha Para o Palácio das Tolheiras Em Paris E aí As terras do clero Foram confiscadas Foram arrendadas Certo? Um conceito iluminista De reduzir o poder Da igreja O Napoleão Reestabelece Ele não pensa Que não é interessante Ele ficar distante Da igreja Estabelece Dentro da França Porque a igreja Tem muitos aliados Então você tem Essa questão Que é importante Você tentar se aliar Não ficar igualzinho Impede igualdade Ele não dá poder Para a igreja É isso que eu quero Que vocês entendam Mas reestabelece Uma certa paz Com a igreja A gente não vai perseguir Os religiosos Não estamos proibindo Vocês mais Só que vocês não terão As terras Vocês não tem poder Político Dentro da França Tá bom? Então esse é um ponto Importante E aí Dado todo esse processo Que a gente falou Do consulado De fomento à indústria Investimento em educação Eu não coloquei aqui Porque é uma revisão Mas isso aqui É interessante De falar Para vocês entenderem O que ele vai fazer Na França Nesse conceito iluminista Ele Eu até falei isso Ano passado Ele é um dos Grandes inventores Do conceito Contemporâneo De museu O que é um museu? O museu Ele não é estático O museu Ele precisa ter Um conhecimento Ele tem uma função Cultural e educativa O primeiro grande Museu contemporâneo Que a gente tem É o Museu do Louvre Que era um palácio Pertencente À aristocracia francesa Antes da revolução O que o Napoleão Bonaparte Fez? Isso é interessante Porque ele pega Um museu do Louvre Que não era um museu Transforma Numa casa aberta Para a população Francesa frequentar E ver E fazer Uma relação De comparação De como que era a vida Antes E como que é a vida agora Antes o povo mais humilde Não passava nem Na porta do Louvre Não passava nem na porta Agora o povo mais humilde Pode entrar no Louvre E ver o que tem lá Objetos raros Os objetos de luxo Da antiga aristocracia Da antiga nobreza francesa Eles podem entrar lá e ver Quando as terras do clero Foram confiscadas As terras daquele período Que a gente chama de Grande medo O grande medo Não confundir com o período Do terror O grande medo É aquele período Da revolução francesa Onde os nobres Começaram a ser perseguidos Pelos revolucionários Muitas obras de arte Fantásticas Coisa antiga Foi confiscada Levada Depois Napoleão Colocou tudo Dentro do Louvre E abre as portas Do Louvre E fala assim Para o povo Venha aqui ver Como é que era A vida deles Antes Hoje vocês têm acesso Antes eles não tinham Têm uma função educativa De você entender A história Das transformações Na França Tem uma questão Logicamente ideológica Em cima disso Mas uma questão educativa Olha como é que a vida Ela começa A se transformar Dentro da França Mais do que isso Como dizia Mike Baguncinha Mais do que isso Napoleão chegou Com a K45 Pente alongado Em outras regiões Napoleão começou A enviar E exportar Durante o seu período Principalmente de expansão No império No império napoleônico Começa a exportar Profissionais De várias áreas Para o mundo Então ficou muito conhecida A antropologia francesa A arqueologia francesa Os naturalistas franceses Que eram Os primeiros biólogos franceses Eles viajavam o mundo Aqui no Brasil Você teve um famosíssimo Isso ficou uma tradição Até tempos depois de Napoleão Aqui você tinha o famoso Auguste de Saint-Hilaire Que retrata o Brasil No século XIX Viaja pelo Brasil Esses naturalistas Desenhavam as espécies De animais De plantas Que eles vinham Empalhavam animais Levavam Saqueavam Iam lá para o Egito Saqueavam sarcófagos Isso já é parte Do império napoleônico também E levam para a França Isso virou uma tradição Levava também Para o Museu Britânico Lá em Londres Outros países Também fizeram isso E é o seguinte Olha o conceito iluminista O conceito iluminista Do museu É o mesmo conceito Iluminista da enciclopédia A ideia de ter todos Na concepção Quando fala todos Não é tudo Mas todos Tem muita coisa Os conhecimentos no mundo Dentro de uma série De livros E um museu No caso do Louvre Todos os conhecimentos Que a gente consegue Adquirir no mundo Trazendo direto Para o Louvre Então é o seguinte Você Às vezes Você quer viajar Para o Egito E ver um sarcófago Você não pode Você não tem dinheiro Sua vida financeira Não é fácil Napoleão Não é que transformou Tudo em facilidade Continuou tendo Muita desigualdade Ele valorizou Mais a burguesia No sentido econômico Então não vai achar Para o povo Tem gente Para o povo Então ele foi Bom Tinha muita desigualdade Na França Você não pode ir Mas você pode Conhecer um pedaço Do Egito Dentro de um museu Compreenderam? É isso que eu quero Falar para vocês Então Isso ganhava o povo Tá bom? Deixa eu ver Igual O Bruno falou assim Isso pode ser considerado Um jeito de auto-promover Com certeza Com certeza Tá? Não dá para falar Em líder populista Porque a gente Não está no conceito No tempo do populismo Mas ele está fazendo política É uma política Sim, né? O Museu do Louro Foi uma ideia Do Luiz XVI E o Jacques Decker Mas foi o Napoleão Que o abriu Tá? Desde o Luiz XIV Uma academia pública Exatamente Ele foi pegando Tem coisas que são Reivindicadas até hoje Pelo Cairo Se eu não me engano E aí ele faz Uma nova constituição Código civil É um código de leis Agora ele faz Uma nova constituição Uma nova carta magna Na França Que ela dizia Nessa constituição Que se fosse aprovado Napoleão se tornaria O único cônsul Francês Então, tá vendo? Primeiro você constrói Depois você vai lá E pergunta para o povo É isso que ele está fazendo E aí ele fala Não, você tem que realizar Um plebiscito Uma consulta popular A pergunta era Napoleão É quase isso, tá? Napoleão deve se tornar Único cônsul? Sim ou sim? 99% da população francesa Votou favorável Napoleão E aí Acaba o período Do consulado E Napoleão E Napoleão Vai entrar Como o único cônsul Tá bom? Então, até que fácil, né? Porque agora começa O período de império E aí a gente vai fazer A diferenciação Tomando bastante água Aqui, gente Tá geladinho Vamos lá Aqui a gente tem A famosa pintura, né? Sabe aquela história De que Napoleão retirou Ninguém garante Que ele fez isso De fato Que o Papa, né? O Pio VII Foi lá coroar o Napoleão Ele tira a coroa Da mão do Pio E coloca nele mesmo Isso é simbólico É pra explicar A ideia de falar assim Eu estou me autocoroando Então ele se autocoroou Isso é real No sentido de Eu perguntei pro povo Se eles querem que eu seja fodão E o povo falou que quer Então é simbólico Essa ideia de pegar a coroa E colocar na própria cabeça Ninguém me coroa É o povo que me colocou aqui Tá bom? Não sei se foram todos Mesmo que voltaram Alessandra Mas foi Foi uma consulta popular Eu não sei se tinha Algum requisito específico Tá bom? Bom E aí começa o Império Aí as pessoas Aqui é importante Porque esse é o ponto Mais Mais Lembrado de Napoleão Certo? E até mesmo Mais cobrado Em vestibulares Tá? Então essa é a ideia importante Durante o Império Vai de 1804 a 1815 O conceito de Império Só puxar aqui Vai de Expansão Territorial Tá bom? Então é período de guerras Napoleônicas Que a gente vai entender o porquê Ele expande territórios Ele muda o mapa da Europa Basicamente Tá bom? Olha lá O Carlos Augusto contribui Tem quem afirma que o plebiscito Foi forjado Ou não representava toda a França Isso é verdade O próprio irmão do Napoleão Jerônimo Não concordou com o plebiscito Muitos queriam Um monarca Na França Exato Isso é real Tá? Querendo ou não Ele conseguiu Ele assumiu o poder A Ana Larissa falou assim Eu só vim pra te falar Como suas aulas são boas Obrigado Obrigado Eu vou ter prova amanhã De história E passei toda a tarde Vendo seus vídeos Conhecer seu canal hoje Por recomendação do professor Obrigado Manda um abraço lá pro professor Viu? Ana Larissa Um abraço pra você também Sucesso na prova Vamos lá Então o que a gente tem? Napoleão Ele inicia as chamadas Guerras Napoleônicas São guerras expansionistas E aqui é muito importante Porque isso aqui Já tem ligação direta Com Primavera dos Povos No século XIX Imperialismo No século XIX E do século XX E aí se você quiser chegar Se você quiser forçar Você chega até A Primeira Guerra Mundial Aqui Então a gente já tá Na história contemporânea Tá? Então é muito importante isso Napoleão Vai expandir fronteiras Atacar Impérios considerados rivais Como A Grã-Bretanha A Áustria A Rússia Vai atacar Vai atacar Territórios que eles Consideravam rivais Motivos desses ataques Vamos lá gente Vamos lá Motivos Dá pra listar aqui Dois grandes básicos motivos O primeiro Ele é um pouco menor Na verdade O primeiro motivo seria A França quer crescer Economicamente Dentro do conceito De industrial Então ele quer eliminar Potenciais Rivais Economicamente Dentro do capitalismo industrial Tudo bem Aí ele teria Como grande Como grande inimiga A Inglaterra A Grã-Bretanha Mas esse não é O principal motivo Porque a França Tá iniciando Ainda tá no processo De Eu sei que A revolução industrial Francesa Ela vai ser até bem rápida Mas ainda não é A França Super industrializada De Napoleão É um projeto Que tá acontecendo Que vem Vai se ganhar corpo Mais pra frente O grande lance É o segundo motivo Atacar Potências Reinos Impérios Na Europa Que ainda guardam Aqueles resquícios Do absolutismo Do antigo regime Afinal de contas O Napoleão Bonaparte Ele é fruto Da revolução Francesa E o grande lance Da revolução Francesa É a queda Do antigo regime Se vocês lembrarem Na nossa aula De revolução Francesa Eu falei aqui E isso é muito importante Desde o início Da revolução Desde o início Da revolução Os franceses Já pensavam Em estratégias De atacar Países absolutistas A Áustria Por exemplo Era a principal ali Por que atacar Potências Ou países Absolutistas Temendo Uma reação De eles Ataquem eles Antes que eles Nos ataquem O Napoleão Ele dá continuidade A esse projeto É melhor acabar Com o imperialismo Com o absolutismo No mundo Antes que eles Invadam aqui Porque ele ainda É um fruto Da revolução francesa Não é mais Revolução francesa Mas ele é fruto Os gerundinos Ganhando força econômica Então vamos Então vamos atacar Os países Os grandes impérios Absolutistas Certo? E a Inglaterra Ela ganhava Com isso Gente A Inglaterra O que ela fazia Muito? Ela vendia Muitos produtos Ela tinha relação Com vários impérios Absolutistas Que não eram Industrializados Vide A Rússia A Rússia tinha dívidas Com a Inglaterra Assim como Portugal Tinha Não era um país Industrializado E a Rússia Não se industrializou Também Foi só a partir Da revolução russa Só depois No período de Stalin Que ela vai se industrializar De fato Mas Vamos atacá-los Então Então a ideia É o seguinte Foi decretado O bloqueio Continental Então assim Napoleão não é Revolução Francesa Mas ele tem muito De revolução ainda O bloqueio Continental A Grã-Bretanha Daqui a pouco Eu mostro um mapinha Para vocês aqui Que é fácil Seguinte Napoleão Almejava Ele tinha Crescimento Muita força Terrena Terra Infantaria Napoleônica Era muito forte A cavalaria Napoleônica Era muito forte Onde que Napoleão Deixava a desejar? Na marinha A marinha Napoleônica Napoleônica Não era tão forte Assim E ele Tinha o projeto De fortalecimento Da marinha Francesa Tinha No meio disso tudo Tá em curso Tá Uma formação Mais profissional Da marinha Francesa E a Grã-Bretanha A Grã-Bretanha A Grã-Bretanha Ela tem Uma marinha Muito forte Ela era Fortíssima Na marinha Desde Que a gente Pensar Do século XVII Naquele período Era a grande Marinha Ainda é Muito forte Não é A mais forte Que tem Acho que A mais forte Hoje São os Fusilheiros Navais Dos Estados Unidos Pós Segunda Guerra Mundial Primeira Segunda Guerra Mundial Mas a Inglaterra Tinha Qual que é o problema? Napoleão Não consegue Invadir a Inglaterra Por conta Da água Por conta Do bloqueio Que a Marinha Britânica Faz A qualquer Tropa Napoleônica Não tinha avião Naquele período Né gente? Pelo menos Um século Antes da criação De aviões Então O que que a gente faz? A gente tenta Destruir O Império Britânico Ou A Grã-Bretanha Economicamente Fazendo um bloqueio Continental A ideia É destruir Então é o seguinte Inglaterra Tinha negociação Tinha Relações Econômicas Com boa parte Da Europa Seguinte Vocês Parem de negociar Com a Inglaterra Se vocês Não pararem A gente invade O país de vocês Foi assim Com Portugal Foi assim Com a Rússia A Rússia Aderiu Inicialmente O bloqueio Continental Depois pulou Forfa Não, não vou aderir Não, a gente Tá ligado Com a Inglaterra Economicamente Aí o Napoleão Vai lá Invade Aí entra Começa a chamada Campanha russa Então Como você não consegue Invadir É assim Não é igualzinho Mas é O que Os Estados Unidos Promove a Cuba E promove a Cuba Desde os anos 60 Um bloqueio A Cuba Ah, em Cuba Não tem o que Não tem porquê Porque Você tem poucos países Que negociam com Cuba Pra vocês terem noção Não vou ficar entrando Também nesse assunto Cuba passou a investir Em turismo Porque não tinha indústria Porque não tinha relação É difícil Por causa do bloqueio Começou a investir em turismo E aí Depois lá na década De 80 Você começou a entrar Terroristas em Cuba Pra poder destruir hotéis Em Cuba Pra espantar turistas Financiados pelos Estados Unidos Tá Então é isso Você tem uma estratégia Certo Napoleão então Vai tentar decretar Vai decretar esse bloqueio 1806 Se eu não me engano 1805 e 1806 A lei de Portugal Que não rompeu Preferiu não romper A gente já estudou aqui As relações Tinha dívidas com a Inglaterra Tinha até uma ameaça inglesa Se ele aceitasse Teve a questão Da Rússia Como eu falei pra vocês A Rússia Adere Depois pula fora Ela foi invadida Em 1812 Com quase Meio milhão De soldados É chamada Campanha russa De Napoleão Tranquilo Objetivos Da campanha russa De Napoleão Por que invadir a Rússia Porque não rompeu Com o bloqueio Então ó Obrigar O Kizar Alexandre I A aderir De bloqueio continental Esse é o primeiro ponto E também você tinha Justificativa De terminar Com as invasões russas Na Polônia Napoleão Tinha aliados Na Polônia Sempre a Polônia Na segunda guerra mundial Também tem a Polônia Sempre a Polônia Aliados na Polônia Então é o seguinte Vamos invadir A Rússia O Império Russo Tá bom? Deixa eu ver O que vocês estão falando Cheguei agora Perdi muita coisa Perdeu a parte Da A parte fácil Tá? Que é a parte Do consulado Mas é rapidinho Hoje a live Não é muito demorada Então se depois Você consegue ver Com tranquilidade A gata A gata Ou a gata Desculpa José Uma das consequências Foi a vinda Da família imperial Para o Brasil Sim E se já Entende-se também Então que A gente já falou Sobre o período Joanino Numa revisão recente Da semana retrasada Napoleão então Tem ligação Com a independência Do Brasil De forma bem direta É verdade Mas tem Porque ele forçou A vinda da família real Para o Brasil E isso acelerou O processo de independência Do Brasil Olha como é que as coisas Estão conectadas Inacreditável Que os Estados Unidos E Cuba Foram amigos Desde a independência Da Espanha Juntos Mas é Bem O Carlos Augusto Mas é um pouco Amigos Entre muitas aspas Você teve lá Nos Estados Unidos A chamada Emenda Plat Em Cuba Que permitia Que os Estados Unidos Instalasse A base de Guantanamo Em Cuba E tal Por que ele adere Inicialmente Ah Bruna É porque Ele via Uma possibilidade De aderir O bloqueio Primeiro por medo De Napoleão Das forças Napoleônicas E segundo Porque ele via Uma possibilidade De sanar dívidas Mas ele viu Depois que O mundo Estava se mobilizando Contra Napoleão E aí ele preferiu Ficar do lado Contra Napoleão Tá bom Vamos lá O que a gente tem aqui O Carlos falou assim Sabia que foi a Polônia Que salvou a Revolução Francesa Pois as potências europeias Estavam com os olhos Na divisão da Polônia A Polônia É sempre na questão Da divisão Tá bom Vambora Os botões Dos casacos Do exército Napoleônico Era de Estanho Estanho Volátil No frio Ó Essa eu não sabia não Guilherme Obrigado pela contribuição Aqui um pouquinho Do mapa Que esse mapa aqui É difícil de achar mapa Às vezes sobre Napoleão Assim Mas eu trouxe aqui Um pra vocês A França Certo E aqui A gente tem as possessões diretas Que é onde Napoleão Diretamente invadiu E dominou Pegou pra ele Tá Então você tem Países baixos Você tem A França Como Geral Você tem a região Você tem a região lá Da Catalunha Que seria hoje Um pedaço da Espanha Entre outros lugares Aqui vocês estão vendo O bloqueio continental A Inglaterra Que é separado Com a França Pelo chamado Canal da Mancha Países dependentes Que Napoleão De alguma forma Tornou os dependentes Ou economicamente Eu acho que é sempre legal Citar o caso espanhol Certo Que Napoleão Não necessariamente Teve uma possessão direta Na Espanha Mas foi pelo irmão Do Napoleão José Bonaparte Que deu um golpe lá E se tornou O governante da Espanha Certo Então você tem Outras regiões Que são dependentes Ligadas a Napoleão De alguma forma Aí você tem Um gráfico de vitórias Vitórias em guerras De Napoleão E derrotas em guerras Deixa eu ver Onde que tem derrota aqui Você tem derrotas Na Espanha E aí são derrotas De batalhas Professor Portugal não está Pintado de Dessa cor aqui Que cor que é essa aqui Laranja Um bege Não sei Ele não invadiu Ele cercou Portugal Ele conseguiu dominar Boa parte Das fronteiras Portuguesas Principalmente Pela Espanha Aqui Mas Napoleão Não fez um governo Necessariamente Em Portugal Tá bom Mas a família Real fugiu Mesmo assim Vamos lá Deixa eu ver O que vocês têm falado O Cleito Falou assim Professor De forma O Brasil Foi afetado Durante as guerras Napoleônicas Uma vez que a Inglaterra Foi quem Fez a viagem Da família Real Foi Sua pergunta é boa Já falei um pouquinho Aqui sobre isso Mas é legal Laranja Laranja Eduardo Obrigado O Brasil foi afetado Por quê? A família Real veio pro Brasil Antecipou o processo De independência do Brasil Isso vocês sabem Que teve aquela Abertura dos portos Das nações amigas Era difícil Você mandar produto Pra Europa Pra um Portugal Que tava lá Em conflito Certo? Você teve É O tratado de aliança E amizade Com a Inglaterra A marinha britânica Escoltou a família Real pro Brasil Você teve Depois Com a queda De Napoleão E a partir Do congresso De Viena Que a gente vai ver Hoje A elevação do Brasil A Reino Unido E Portugal Então o Brasil Foi afetado Diretamente Anexo a cisplatina Território espanhol Que a Espanha Era aliada De Napoleão Então o Brasil Foi afetado Diretamente por Napoleão Não foi só a Europa Fala Bruno Bruno nosso membro Bruno Gaia Professor boa noite Quando possível Edita a descrição Da revisão De Revolução Francesa Lá tá sem o material E seus materiais Ajudam muito Obrigado Bruno Deixa eu só falar Eu já fiz isso Dá uma olhada lá Ver se deu certo É importante Que vocês me avisem Dando uma pausa Fazendo um parênteses Aqui na live Essa aqui Eu tava colocando Os PDFs Pra vocês Com links curtos E o Youtube Mandou uma notificação Que ele não vai aceitar Mais links curtos Então aos poucos Ele vai começar A ocultar esses links Só eu consigo ver Vocês não conseguem ver Então eu tenho que colocar O link longo mesmo Do Google Drive Aí acho que não tem Nem problema Porque é da Google Então assim Não de Revolução Francesa Sempre que aparecer algum Me avisem Se vocês puderem Com qualquer rede Que eu vou lá e troco E aí eu coloco O link original Sem ser com o encurtador Então é importante Esse aqui já não tá Com o encurtador Se vocês quiserem Dar uma testada Pra ver se tá abrindo Agradeço Mas o da Revolução Francesa Acho que eu já coloquei Foi o segundo Que aconteceu isso Acho que teve um De Brasil Colônia Que aconteceu E eu resolvi Vamos lá Seguindo aí O Império Os russos A justificativa russa É sempre uma guerra patriótica Na Segunda Guerra Mundial Também foi assim Esse aqui Abriu tranquilo Obrigado Ele já tá maior O link Aí assim Eu vou mudar todos Os links Depois eu mudo todos Os das revisões Aí a gente não vai ter problema Utilizaram o espaço Ao seu favor A chamada conhecida Terra Queimada Napoleão imaginava Que fosse Derrotar os russos Muito rápido Aí você tem a questão Da Terra Queimada Os russos Eles destruíam O próprio território O inverno russo É pesadíssimo E Deixavam pouco Para as tropas Napoleônicas Que iam entrando Entrando com Meio milhão de soldados Certo Que iam entrando 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 em território russo E o frio Iam cercando E eles iam ficando Sem comer Você tinha uma questão De falta de alimentos Para os soldados Soldados Napoleônicos Levando em consideração Também A força do exército russo Que não era uma força Gigantesca O exército russo Na verdade Se você for levar Em consideração Até a revolução russa Era um exército Que já apanhou muito Naquela guerra De 1904 1905 Contra o Japão A guerra russo-japonesa A Rússia apanhou Que nem doido Na guerra Você não tinha Um país industrializado Mas aqui nesse caso Nem a França Você não tinha O maior investimento Só que eles Utilizavam sempre Para o russo É sempre legal Você ficar aqui Se vocês quiserem entender Por exemplo O russo Você vai brigar com o russo Historicamente Você quer brigar com quem O russo Suponha Você está na escola Sabe aquele negócio de escola Você te pega na saída O russo não vai na saída O russo vai para a casa dele E fala assim Vem aqui em casa Para brigar Sacou? Não briga fora do tempo Não brigava Até a revolução russa E na segunda guerra mundial A Rússia foi lá A união soviética Foi lá E conquistou Berlim Derrotou a Alemanha Mas antes de você ter O exército vermelho A Rússia sempre Chamava para casa Vem aqui em casa Chega aí O que o russo fala Para o exército inimigo Chega aí Chega aí Aqui em casa Vem cá Entendeu? Essa é uma ideia interessante Quando a Alemanha Nazista Chegou lá na Rússia Teve um monte de vitória Da Alemanha Teve devastação Mas a Rússia Conseguiu resistir Batalha de Moscou Depois Batalha de Stalingrado Depois a Rússia Foi forte Chegou lá na Alemanha Em Berlim E venceu a guerra Chega lá E se congela Chega aí Chega aí Comprei O russo O que o russo fala Quando ele quer te destruir Chega lá em casa Comprei um freezer Para te mostrar Chega aí Comprei um freezer novo Lá Quero te mostrar É isso aí E aí O Napoleão O Napoleão Ele vai ser derrotado Certo E aí ele vai ser exilado Vai ter um exílio de Napoleão Ele não vai ser morto Ele vai ser exilado Numa ilha no Mediterrâneo A 20 quilômetros Da costa da Toscana Da Itália Aqui está fresquinho Chega aí Está quente aí Chega aí Ele vai ser exilado Na ilha de Elba 20 quilômetros Da costa da Toscana É nesse período Que acho que é interessante Destacar Que Ele é um exilado Mas é um exilado Que mexe os pauzinhos Tá É um exilado Mas é um exilado Que transforma Que mexe os pauzinhos Aqui Ele vai fortalecendo A sua maior fraqueza Além do frio Que é a marinha Ah, só contar uma coisa Sabe por que tem aquela O pessoal Pergunta Eu tinha um monte de aluno Quando eu era professor de escola Falava assim Professor, como é que Napoleão Perdeu a guerra Napoleão perdeu a guerra Assim Isso aqui é um chão De quatro Na Rússia Tem uma piadinha Que fala assim Como é que Napoleão Perdeu a guerra Faz aí Como é que faz Porque os meninos Tinha tudo brincadeira De conotação sexual Para eu ficar ali Nessa posição Eu falo Você sabe por que Que fala que Napoleão Perdeu a guerra assim Por que que fala que Napoleão É porque ele estava lá No inverno russo As pernas que foram congelando Ele caiu A ideia é figurativo isso No sentido figurado Ele foi lá e Caiu Não aguentou mais andar A perna congelou Aí ele foi pro chão Os soldados Napoleônicos Foram todos congelados As pernas congelaram Por isso Como é que Napoleão Perdeu a guerra Assim Entendeu É isso Ele foi exilar E nesse exílio Ele mexeu os pauzinhos Acho que é legal Destacar isso aqui Ele continua No seu projeto Por fora Mesmo no exílio De fortalecimento Da marinha Porque ele sabe Que é uma fraqueza Que ele tem E pra derrotar a Inglaterra Ele precisa da marinha Tá Pra derrotar a Inglaterra Ele precisa da marinha Ele consegue sair Da ilha de Elba Em 1815 Nisso aqui Pra vocês terem noção Já tem gente na Europa Comemorando a vitória Contra Napoleão O tratado de Viena Na Áustria O congresso de Viena Já foi em 1814 E 1815 Ele com o apoio De mil soldados Fieis Aliados a ele Ele consegue voltar E tomar o poder da França Então ele perde na Rússia É exilado Mas dentro do exílio Ele continua se fortalecendo Junto com aliados Certo? E aí? E aí começa a etapa final Que tá dentro do império Tá? Isso aqui tá dentro do império Napoleônico É o chamado governo Dos cem dias Vai lá de março A julho 1815 Quem passou a reinar A França Em 1815 De março a julho Quando Napoleão foi exilado Foi Luiz XVIII Voltou A monarquia francesa Voltou A monarquia francesa O Luiz XVIII É certo que ele não era Um absolutista Como a gente conhece Nos tempos do absolutismo Ele tava mais pré Perto do que seria um déspota Porque você já tinha Um monte de coisa feita na França Como é que ele vai retroceder? Luiz XVIII Era o irmão mais novo Do Luiz XVI O rei da França Que foi decapitado Ele conseguiu fugir pra Bélgica Ele era da dinastia dos Bourbons Ele tinha fugido pra Bélgica Durante a Revolução Francesa Ele volta e reivindica o poder Só que quando ele vê Napoleão Que existe um movimento O francês E que Napoleão Tá voltando Com força Ainda que não seja A última cartada Mas ainda assim com força O Luiz XVIII faz o que? Pula fora Eu não vou ficar aqui não Ele volta depois Ele se torna rei da França Depois Enquanto Napoleão Perde definitivamente Mas nesse momento O Luiz XVIII faz aqui Vou picar a mula Vaza Entendeu? O governo dos 100 dias Certo? É considerado ilegal Pelo congresso de Viena Fala assim A gente não Não aceita Napoleão Não reconhece o império de Napoleão E aqui eu quero fazer Antes da gente fechar O restante desse slide Vamos falar de congresso de Viena ainda Quando a gente fala em Napoleão Com coroa Império Eu vou fazer a pergunta E jogar aí pra vocês no chat Por que que a gente não pode falar Que Napoleão é absolutista? Porque tem gente que fala assim Ah, é fruto da Revolução Francesa Fez um monte de coisa Mas virou absoluta Virou rei? Virou imperador Uma monarquia não hereditária Pelo menos Quando ele assume Por que que a gente não pode Chamar Napoleão de absolutista? E já caiu questão sobre isso A gente vai falar No próximo quadrinho Sobre o congresso de Viena Não é tão Um dos motivos é esse Porque teve a questão do plebiscito Eduarda Boa 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 observação Fez com base Numa institucionalidade iluminista Perfeito Tinha base iluminista Perfeito Voltou a ter boas relações Boas não Voltou a ter relações Com a igreja católica Mas não devolveu O poder do clero Tá? Não deu poder Para a nobreza francesa Não é absolutista Napoleão não é absolutista É um imperador No sentido expansionista Mas ele não é absolutista É um governo Muito mais ligado A traços iluministas Do que absolutistas Pelas ideias iluministas Democrático É mais democrático É mais democrático que o absolutista Não chega a ser uma democracia Isso é importante destacar Ele tinha poder de centralização Sim Tinha um congresso Tinha um congresso francês Mas Napoleão era imperador Só que Você tem Museu do Louvre Você tem Obrigatoriedade na educação Napoleão Código civil Onde o casamento religioso Não vale O que vale É o casamento civil Você tem Relações próximas Com a igreja De novo Só que Sem devolver as terras Nobreza Não tem nada Nobreza foi confiscada Não tem mais nada De nobreza Na França Então não é absolutista É na contramão Do absolutista Tá? Então é isso Vamos lá E aí ele volta Nesse governo Dos 100 dias É importante destacar Que nesse governo Dos 100 dias Então Já está acontecendo No congresso de Viena Então ao contrário Do que algumas pessoas Acham O congresso de Viena Tá gente Ele acontece de 1814 E 1815 Então O congresso de Viena Acontece Nesse período De derrota De Napoleão Na Rússia Exílio Eles já se Já se reúne E quando Napoleão Volta para o governo Dos 100 dias O congresso de Viena Está ali funcionando Os grandes impérios Europeus Estão se Organizando E eles falam Napoleão voltou A gente não o reconhece Certo? Nesse congresso No congresso de Viena Foi formada Foi formada Acho que eu não coloquei aqui A sétima coalizão Deixa eu ver se eu coloquei aqui Que seriam os países Que vão agora A partir de agora Lutar contra Napoleão E aí eles vão se organizar Melhor É uma aliança Para derrotar Napoleão Definitivamente A batalha Que Napoleão Vai perder É no atual Bélgica Na chamada Batalha de Waterloo É uma batalha Aquática Principalmente Lembra Da maior Fraqueza De Napoleão Além do frio Do joelho congelado É água E ele é derrotado Principalmente Pela Inglaterra Na batalha De Waterloo Do general Wellington E pela Prússia Tá? Então esse é um ponto Não é gato Não é cachorro O cachorrinho Tá querendo entrar Tadinho Com isso Napoleão Foi exilado Para outra ilha Agora é na África A mil Chega de ficar perto Da Europa 1870 quilômetros Da costa oeste Africana Faleceu Ou em 1820 Ou em 1821 A causa da morte É controversa Alguns vão falar Que teve câncer No estômago Dizem que ele segurava Que tinha úlcera Por isso que ele ficava Com a mão aqui Daí não sabe direito Alguns vão falar Que era envenenamento Dizem que ele já estava Meio surtado Que ele tinha ilusões Nesse último exílio Mas ele foi derrotado Definitivamente agora Tá bom Deixa eu ver o que vocês falaram Que a gente vai agora Para as consequências Lá no Congresso de Viena Vamos lá Luiz 17 Foi filho do Luiz 16 Vai até ter o Luiz 19 Que reinou Por alguns minutos Sim A dinastia francesa Eles são bem Bem difíceis de entender O Luiz 16 E o Luiz 18 Eles eram filhos do Delfim Se eu não me engano É isso mesmo Vamos lá Tranquilo gente Não deu para entender Congresso de Viena Ah o gato não Tá falando do rã O gato é o Napoleão O gato não desiste O gato não desiste Tranquilo Vambora Vambora O gato não desiste Vambora gente Vamos lá para o Congresso de Viena Congresso de Viena É tranquilo De se entender 1814 A 1815 É básico Reunião de potências beligerantes Quando a gente fala em beligerantes São as potências que estão envolvidas na guerra Tá bom? São potências bélicas Por exemplo Parece assim Uma guerra Guerra entre Afeganistão e Estados Unidos 2001 Beligerantes Estados Unidos OTAN Inglaterra E do outro lado E do outro lado Al-Qaeda Que é uma força beligerante Não é Afeganistão Al-Qaeda é um grupo Exílio seria Ele é levado para uma outra região Ele não pode mais voltar para a França A França volta Inclusive até a monarquia Tá bom? Claro Ele é levado e preso Preso numa ilha Isso que é o exílio É uma diáspora Na verdade Tem que ser levado Vai embora Leva ele para 1870 quilômetros Da costa oeste africana Tá bom? Ele fica isolado Exatamente Boa definição Aí assim Seguinte O tratado de Viena O congresso de Viena Eles vão tentar Redimensionar o mapa político europeu Porque Eu vou voltar aqui Olha o que Napoleão conquistou E o que ele anexou O mapa mudou Napoleão mudou o mapa europeu Certo? Então Vamos lá Vai tentar Redimensionar o mapa político europeu Certo? Baseado nos termos De um tratado Que aconteceu também Que é o tratado de Paris Que buscava Essa conciliação Essa reestabelecimento Do mapa europeu Então Napoleão Causou um alvoroço É assim Napoleão Na sessão da tarde Essa turminha Vai aprontar altas No mapa europeu Napoleão E seus amiguinhos Hoje Na sessão da tarde É isso Causou um alvoroço No mapa europeu Foi a sexta coalizão Foi a sexta coalizão E beleza E foi criada Como consequência Desse processo A Santa Aliança Seguinte Áustria Prússia E Rússia Com o apoio da Inglaterra Vão se unir Militarmente Caso seja necessário Se surgir Algum país Fazendo revolução E tentando derrubar O absolutismo Eram três Grandes Reinos Ou impérios Para conter O liberalismo Eu coloquei liberalismo Mas seria um processo Revolucionário E evitar Novas revoluções Que prejudicassem O poder das monarquias europeias Seguinte A gente aprendeu Com o erro Então a gente já vai ter Uma aliança Prévia Caso aconteça Algum desses países Então por exemplo Aconteceu um processo Dentro da Áustria Por exemplo Ah teve uma revolução Que estão tentando derrubar A monarquia austríaca Lá Peraí Prússia e Rússia Vão lá intervir A Inglaterra também gosta disso Porque não quer Ter mais um Napoleão Na parada Compreenderam Então esse é um ponto importante Tá bom O que que Napoleão Causa Ele causa O redimensionamento Do mapa europeu A construção Da Santa Aliança Dá pra listar Um monte de coisa aqui Ele causa A vinda da família real Ao Brasil A consequente A independência Do Brasil A primeira Aquela questão De A elevação do Brasil A Reino Unido De Portugal E Algarves Modifica o mapa europeu Ao ponto De que começam A existir Na Europa No século XIX Movimentos nacionalistas Que vão querer Se libertar O século XIX É uma caixa de pólvora Pós-Napoleão No século XIX Na própria França Começa na França Isso tá Acontece na França Porque Napoleão Deixou um desequilíbrio Tremendo Começa uma briga Por poder O que a gente Vai chamar De primavera Dos povos Século XIX Pós-Napoleão Começa a ter Um monte de movimento Nacionalista Um monte de gente Que fala assim Poxa O que Napoleão fez Você começa Tipo assim O restabelecimento Da Santa Aliança Aí você fala Peraí Mas eu não quero Vai ter um grupo Exemplo Na década de 70 60, 70 Na própria França Depois de Napoleão III Porque O sobrinho de Napoleão Napoleão III Depois ele vai ser Governante da França Vai dar um golpe de Estado Você vai ter o Luiz Na França também Outros governantes A França vai voltar Pra monarquia Depois vira república De novo No século XIX Na França Vocês viram O caos Que foi gerado Em Paris Em Lyon Em algumas cidades Francesas Estabelecem Governos populares Por pouco tempo Meses As chamadas comunas Já ouviu falar Da comuna de Paris Tem vídeo aqui no canal Depois que Napoleão III Perceiro perde a guerra Perceiro perde a guerra Perde a guerra Pro Império Alemão E tal O que você tem Império Alemão não Pra Prússia O que você tem Você tem estabelecimento De governos provisórios Alguns populares Aqui alguns populares Liberalismo Gente Isso chega no Brasil Começa a ter movimento liberal De influência de Napoleão E da Revolução Francesa No mundo A Alemanha Passa pelo processo De formação De sua unificação A Itália também O chamado ressurgimento Que começa na década de 1830 E vai terminar só em 1870 No Brasil A Revolução Praieira Que é aquela de Dom Pedro II O movimento liberal Que acontece em Pernambuco Contra Dom Pedro II Também faz parte Desse processo de primavera dos povos Karl Marx Está escrevendo O Manifesto do Partido Comunista Em 1848 Em meio de tantas mudanças Movimentos de esquerda De direita De tudo quanto é coisa na Europa Não é só Napoleão É a Revolução Francesa Que causou isso E aí A França Passa por um processo De forte De industrialização Outros países Começam a passar Por processo de industrialização De repente Eles estão disputando Território na África Na Ásia Na América Imperialismo De repente está acontecendo A Primeira Guerra Mundial Em 1814 Então não é pouca coisa Que Napoleão fez Ele talvez seja um início Você fala assim Ah não dou nada Ele só perdeu Não Ele mudou A mentalidade da Europa Ele mudou O mapa da Europa E com isso Ele trouxe Novas perspectivas Para a Europa Que alguns Tentaram reagir E restabelecer Absolutismo Em seus países E outros Continuaram Mantendo Dentro de seus países Começaram a surgir Movimentos Com essa inspiração Então você começa E começa a fragmentar Tinha Perfeito Bruna Tinha medo Tanto é que eles Se uniram Justamente para isso Se tiver um processo Revolucionário Eles se ajudam Para evitar Uma nova revolução Aos moldes da França Tá bom? Tem relação Com Napoleão E Fernando Porque A Comuna de Paris Vai ser Na década de 60 70 Do século XIX Mas é porque Depois que o Napoleão Deixou o reinado Na França Só para você ter noção A França Continua em guerra Tem uma guerra Com a Prússia Inclusive Territorial E Outra coisa A França Ela Você tem uma dança Nas cadeiras Porque você tem A volta da monarquia Depois o restabelecimento Da república E o sobrinho do Napoleão Assume o poder Na França Tempos depois E aí você tem A França Que é derrotada Pela Pela Depois né Que a gente vai entender Pelo recém né Processo criado O Império Alemão E o Se eu não me engano O Kaiser Que seria o imperador Alemão Ele vai ser coroado Dentro do território francês Quando ele derrota a França Foi quando A Alemanha Toma territórios da França Que a França Vai reivindicar Na primeira guerra mundial Para você dizer Na hora que a gente chega E aí os franceses Ficam indignados Com isso Com essa crise De governo Que a França toma Desde os tempos De Napoleão De gente que sai Gente que volta De repente perde guerra Se enfraquece E aí eles formam a comuna Tá Então assim Entende Não é logo de cara Mas é um processo Que inicia com Napoleão Realmente Áustria e Rússia Sofreram muito Com diversos questionamentos Do poder Dos Habsburgos Dos Romanov Das diversas etnias Dentro do império deles A Prússia Soube se adequar Exatamente Foi o objetivo De Napoleão III Destruir a Santa Aliança Através da Guerra Da Crimeia Que os países Dessa Aliança Romperam A Rússia lutou Sozinha Contra a Inglaterra e a França Perfeito Isso aí já é Inclusive É É É Como eu falei Para vocês Isso é Consequência De tudo Que a gente Começou a falar Aqui hoje Foi um Superdivisor de águas Foi um Superdivisor de águas E vamos Para a questão É Esse aqui é Enem Digital 2020 Então eu falei 2021 Não é 2020 Foi cobrado Aí Napoleão No Enem Digital 2020 Vamos lá então Fazer É aquela parte Daquela obra lá O Jean-Louis Davi Jean-Louis Davi É a coroação De Napoleão De 1807 Certo Napoleão pegando A coroa do Papa E colocando Na sua própria cabeça É aquele processo Que a gente falou O gesto Representado No quadro Simboliza Uma diferença Entre o Império Napoleônico E a monarquia Absolutista Então essa questão Que é a diferença Já vou avisar Que tem pegadinha Ó Há uma diferença Entre O Império Napoleônico E a monarquia Absolutista Por Reduzir a autoridade Do clero Instaurar A censura De imprensa Já vamos cortar Instaurar a censura De imprensa Porque Porque a censura De imprensa Também era Acontecer No período Absolutista A gente quer saber Uma diferença Certo Controlar A organização Judiciária Os dois faziam isso Os dois Dominavam a justiça Certo Suspender Suspender A Reduzir a autoridade Do clero D Suspender Suspender As pensões Da nobreza E aí Gente Eu vou falar Para vocês O gabarito Correto Se eu não me engano É D De dado Vou até confirmar Vou até confirmar Eu posso estar errado Vou até confirmar Com vocês Aqui Certo Mas eu posso estar errado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu posso estar errado E a gente tem que entender Por que não é A Vamos destrinchar Essa questão aqui Se não for Beleza Mas aí Se não for A gente tem que entender Por que não é A D Também Vocês concordam Vou pegar a questão aqui Vocês vão ver Estou pegando ela aqui Para mim Espera aí gente Estou pegando aqui É importante a gente Entender o porquê Da questão E eu falo Para vocês aqui Vou ler Alternativa A Vocês acertaram Por que não é A D Então alternativa A Eu que viajei aqui Nossa Eu tenho errado Muito questão Vamos lá Estou errando até de história Coroação de Napoleão Bonaparte Foi um grande Por que não é Suspender as pensões Da nobreza Ah já sei Já sei Já sei Eu vou explicar Ó Já sei Por que não é Suspender as pensões Da nobreza Porque não foi Napoleão Que suspendeu Pensões da nobreza A nobreza Simplesmente parou De existir Tá Então não há Suspensão Eu Ele reduziu A autoridade do clero O clero continuou existindo Dentro da França Mas não tinha autoridade Então Napoleão sim Ele reduziu A autoridade do clero A D Fala suspender as pensões É importante a gente saber Porque isso aqui é bem difícil Na minha opinião Por causa dessas duas Ele não suspendeu Pensão da nobreza Porque já não existia Necessariamente Nobreza na França Compreenderam? Não existia Tá Perfeito É Exatamente Bruna Não é Então assim Eu Errei Mas não errei Não eu errei Eu errei Mas aí eu consegui Dar uma explicada Aqui pra você Também não sou eu Que tô aqui em jogo Não existia Porque eu gosto de entender O porquê que não é A D Porque todas as outras São fáceis Então ele não vai Suspender a pensão Da nobreza Se já não tem Nobreza na França A nobreza foi destruída Certo? Então não tem como Ele suspender Agora o clero Ele restaurou o clero Assim Restaurou a relação Com o clero Só que ele não Deu autoridade pro clero Ele reduziu a autoridade Do clero Então perfeito Eu tava errado Mas vambora É Tem a questão Da própria imagem Vambora Vambora Essa aqui é legal Essa aqui é o ERG 2019 Eu gosto dessa questão Essa é a famosa Questão de achar Dois pontos Ela parece um pouco Com questão de Enem Vocês concordam? Daqui a pouco Tem uma de Fulvestre A Revolução Francesa Acabou com a nobreza Larissa A Revolução Francesa Tirou a nobreza Da França A nobreza ficou Em outros países Tanto é que voltou Depois Mas depois que o Napoleão Chegou Voltou pro governo Dos 100 dias Eles vazaram de novo Não Nesse período Já não tem Sociedade Estamental Matheus Perfeito É bom saber disso Tá lá Napoleão segurando O mundo Professor Como é que eu vou saber Que isso aqui é o globo Não sei É uma bola de futebol Sei lá E tem uma águia Símbolo Símbolo Russo Do império A derrota de Napoleão Bonaparte Em 1814 1815 Foi registrada De diversas formas Nas sociedades europeias Na imagem O imperador francês Tenta devorar O globo terrestre Tipo assim Ele tenta pegar o mundo Fala assim Eu vou comer o globo Sendo atacado por uma águia Um dos símbolos Do império russo Dois impactos É pra achar dois Que as guerras napoleônicas Exerceram sobre as relações Internacionais da Europa Na época foram Dois impactos Então que as guerras De Napoleão Exerceram Sobre relações Internacionais Na Europa Crise agrária É uma questão interna Não tem como ser Então já matou A consolidação Dos estados republicanos Não tem nada a ver Concorrência industrial E retomar Não retomou Domínios coloniais Napoleão Só pra explicar Isso aqui é importante Falar, tá? Eu sei que O fato de ter Era napoleônica Na França É importante destacar Isso aqui Napoleão Estava muito mais Preocupado Em dominar a Europa Do que Manter colônias Na América Então Já guarda isso Já guarda isso Quando eu falei aqui Que a independência do Brasil Ela tem a ver Com Napoleão A independência Da América Espanhola Ou das Américas Espanholas Também tem a ver Com Napoleão Porque Várias colônias Hispano-americanas Aproveitaram Do processo De guerras Napoleônicas Na Europa Que Napoleão Estava sofrendo derrotas Conquistando territórios Mas sofrendo derrotas Mas estava Sobretudo Se preocupado mais Com a Europa Que aí Os movimentos De independência Da América Começam a surgir Da América Espanhola Então guardem isso Com todo carinho Tá bom É uma coisa Vai puxando a outra Até nesse ponto Napoleão chegou Integração comercial Integrou o que Gente E declínio Das monarquias Absolutistas As monarquias Não Declinaram Tanto é que Elas se reergueram Pelo congresso de Viena Correto Não eram iguaizinhas Como eram No século XVIII Do XVII Mas eram monarquias Absolutistas Sobrou Alternativa D É O Gustavo Tá certinho Alternativa E Não entira Alternativa D Consequência Da guerra napoleônica Expansionismo Territorial Expansionou Expansionou Reorganização Das fronteiras Políticas Pelo Congresso De Vi Opa Viena Essa tá fácil Não tá gente É uma questão Muito parecida Com o que é Enem Tá Próxima Questão Zona Fulvestona Aí pra gente Tá Só pra você saber Pra quem não sabe Esse ET Aqui ETE É Exame de transferência externa É aquele quando você tenta É Você tá fazendo uma faculdade E aí você quer se transferir Pra Fulvestre Aí você tem o exame Mas As questões São muito próximas São São Do modelo do vestibular Da banca Fulvestre Tá Tá bom Bora Não tem é Após a derrota da França Sob o governo de Napoleão Em 1814 As forças coligadas Organizaram um encontro De representantes Das nações Envolvidas no conflito Conhecido como Congresso de Viena Esse encontro Tinha por objetivo Principal Saber o objetivo Do Congresso de Viena Não tem segredo A Consolidar as conquistas Da Revolução Francesa Pô No fim Um regime monarco Gente O Congresso de Viena É contra A Revolução Francesa Não tinha que consolidar É nada Né B Reduzir a influência Política De antigos aliados Na França Especialmente Inglaterra Reduzir a influência Política De antigos aliados Na França Especialmente Inglaterra Áustria Rússia E Prússia C Desobrigar a França Do pagamento De indenizações As nações Que haviam sido Por ela ocupadas Então o Congresso de Viena Serviu pra poder Falar assim pra França Ó Você não precisa pagar nada não É De Impedir O desenvolvimento De ideais Conservadores E aristocráticos Entre as nações europeias E é Reorganizar O mapa político Da Europa Que havia sido Substancialmente Alterado Pelas campanhas Militares De Napoleão Não é difícil Não né A alternativa é Gente Questão de Napoleão É melequinha de fácil Vai Mas assim Como eu falei pra vocês É legal entender Napoleão Pra entender agora O que vai acontecer na Europa O mapa político europeu Se transforma A gente vai ter Imperialismo A gente vai ter Primeira Guerra Mundial Primavera dos Povos Mas não é difícil Convenhamos As potências da Europa Queriam o retorno Da velha ordem Não queriam O retorno De um governo Revolucionário Desobrigar a França Eles queriam Ferrar com a França Reduzir a influência Política De antigos aliados Da França Especialmente Inglaterra A Áustria Não Reduzir não A Áustria A Rússia A Prússia A Inglaterra Queriam se fortalecer Foram eles que fizeram O congresso de Viena Deixa o like aí galera Tranquilo né Então já vou aqui Deixar o meu Tem mais questão? Não tem gente Tem que trazer mais questões Pra vocês Eu vou tentar fazer vídeos Vamos fazer o seguinte Vou conversar com a Marília Aqui pra gente fazer vídeos Aí é vídeo tá De questões Pode ser? Eu já fiz isso em outras vezes Eu sei que é importante Fazer questões Sobretudo nesse período Que a gente tá vivendo Então vou tentar trazer vídeos aí De questões sobre os temas Que a gente tem trabalhado Tá bom? Eu acho que é legal É... Em live não Mas eu faço em vídeo Tá bom? Respondendo as questões É... Amanhã Período Regencial brasileiro Pois é Período regencial É tipo Napoleão Ah não tem muita questão do Enem Mas você sabia que no período regencial Que se discutia uma questão De nação brasileira É no período regencial Que a gente tem aquela força Pra gente entender melhor O que que é ser liberal E o que que é ser conservador É no período regencial brasileiro Que a gente entende Por que que Dom Pedro II Assumiu antes do tempo E é no período regencial brasileiro Que a gente entende Onde surgiu o coronelismo Que é cobrado na Primeira República Surgiu no período regencial Então fica a minha dica Aqui pra vocês É... E aí eu já vou assim Olha como é que eu tô suado Olha isso Tá mais fresco Mas tá quente É... Eu vou... O que que falta? Do período regencial Eu vou passar o conteúdo Pra Marília Pra Marília Colocou a parte de redação Ela achou que não seria interessante Colocar nessa do Napoleão Por isso que ela não veio Falei Vai ser uma live até mais rápida Mas no período regencial Eu passo pra ela Ela vai ver se Se dá pra encaixar Alguma coisa interessante Caso não dê Eu já lanço pra vocês Já na revisão Tá? Pra vocês Acho que é importante Vocês já terem já Já pego conteúdo Não tem dessa aqui De ficar Ah vou ficar guardando conteúdo Não vou ficar guardando nada não O importante é a gente Entrar na universidade Isso é o que mais importa Tá tudo bem com ela Ela tá ali lá fora Segundo reinado Vai ser na semana que vem Tá? Na terça de semana que vem Tá bom? É... Não vou ficar guardando conteúdo não O importante é a gente entrar no... Vocês já dão apoio aqui Não vou ficar aqui Tipo João Kleber Segura, segura, segura Depois os nossos comerciais É que não tem nada dessa não Vamos ver se a gente vai conseguir fazer Independência da América Espanhola Amanhã é um modelo Muito parecido com o de hoje Que é mais simples E quarta tem Hegel Tá? Eu tenho que mexer bastante No conteúdo de Hegel Pra todo mundo entender E eu também Porque eu fico doido com Hegel Gente, obrigado pelo carinho Dá o like aí A revisão fica gravada E lembrem-se Sempre que aparecer alguma Se vocês quiserem me avisar Por redes sociais Ou mesmo em live Que agora a gente tá ficando Bastante em live Ó, conteúdo digital Tá... Não tá abrindo o PDF Da aula X Me fala que eu tenho Pra lá resolver Tá bom? Porque às vezes Eu não consigo ver Às vezes fica muita coisa E tal Mas é isso aí Tá? Obrigado Muito obrigado Eu que agradeço Vou lá levar os meninos Pra passear Agora que eles estão doidos Pra andar Beijo pra vocês Gente Fomos Fui Eu fico saudade do Mozão Aqui Atalho